Olá, Estelar, e sejam bem-vindos ao canal Xita Terapia. Eu sou Eliane. Essa é a leitura que se chama Poção Mágica. É uma mensagem de autocuidado, autocura e autoconhecimento. Uma leitura para você sobre o seu momento. Nós deixamos livre os arcanos trazerem os apontamentos. Eu vou dar início aos cortes. Amém. Bem, a mensagem de hoje está no nível do inconsciente de vocês, o arcano da lua. Fala também de fuga da realidade, de véu da ilusão, de dificuldade de enxergar algo, de acessar uma verdade, de acessar uma solução. E isso por causa de condicionamentos, né, de padrões, crenças, valores, que estão fazendo você ativar essa dificuldade de acessar uma resposta, de ver a verdade sobre essa situação que vai ser exposta aqui. O arcano do diabo, no arcano aqui do Oxo, ele traz o leão que se fantasia de um cordeiro. O leão, ele marca, né, a nossa força, marca o território, nós temos que nos mostrar, né. O leão, ele traz aqui a questão do líder, do chefe. Você tem dificuldade nesse momento de assumir o papel do leão na sua vida, em alguma área da sua vida. Isso tem a ver com padrões do inconsciente. O leão também se disfarça aqui, no rebanho de cordeiros, para se encaixar. Então eu vejo que muitos de vocês estão com esse mecanismo ativado. Vocês querem fazer parte de algo, querem ser aceitos. E vocês projetam essas crenças. Caso você mostre o leão que você é, você será rejeitado, as pessoas terão medo de você. Você tem medo de não se encaixar, das pessoas julgarem, né. Eu vejo isso muito assim. E nós temos aqui isso muito guardado dentro de você. O quatro de ouros fala de algo que está numa fortaleza, lá no seu íntimo, que você se resguarda. Eu vejo que você tem medo, né, de acessar essa verdade. Eu vejo que o seu medo aqui que está dizendo, que está sendo apontado, é o medo de não colher. O medo do tempo, das fases. E você vê o seu papel, né, em todas as fases, né. E eu vejo que o tema aqui fala sobre sonhos. Você tornar seu sonho realidade. Você manifestar algo aqui na matéria. O quatro de ouros está trazendo a avareza. A avareza é quem, né, tem muita dificuldade de compartilhar o dinheiro, a prosperidade, os recursos com outras pessoas. Alguém que tem, que não consegue aproveitar e desfrutar do que tem. E eu vejo que o seu maior medo nesse momento é isso. Por causa do tempo, que isso está demorando. De todas as fases, para você tornar esse sonho realidade, você não conseguir aproveitar ou degustar da forma que você gostaria. Isso aqui pode ser relacionamento amoroso, pode ser trabalho. Você adapte para a sua situação. O medo da demora, ou está demorando demais, né. Eu vejo que você pode já ter tentado ancorar isso de diversas maneiras e não está conseguindo. E esse não estar conseguindo tem a ver com padrões do inconsciente. Então é importante, Estelar, você fazer uma reflexão sobre isso. O que que hoje te causa medo da demora, o medo de não usufruir, o medo de não ter a idade, os anos que você já está esperando isso abrir, uma colheita. Eu vejo que vocês estão cansados. Muitos de vocês reconsideram, né, estão considerando desistir, abrir mão desse sonho. E o universo fala, não, trabalhe o padrão. Trabalhe o seu inconsciente. Quando você conseguir desapegar da ideia de ser aprovado, de buscar uma aprovação, de ser aceito, de ser aceita. Não ter medo de mostrar, não ter medo de ser o leão. O leão é mostrar os seus valores, é mostrar quem você é de verdade, né. O leão, ele não é um cordeiro aqui nesse tarô. Isso é só um exemplo. Quem é você? Não tenha medo de mostrar quem você é. Se isso aqui é interação amorosa, não tenha medo de mostrar quem você é para as pessoas. Quando você for verdadeira e verdadeiro, as pessoas vão refletir isso também na sua direção. E vejo que esse é o caminho para que você abra e ancora esse sonho, seja de amor, seja de trabalho. O universo está aqui, ó, querendo trazer isso para você. Nós temos a fonte, a centelha divina, o poder da manifestação, da cocriação da realidade, de você ancorar isso aqui na matéria. O universo, ele quer. A sua consciência também quer. A sua consciência superior, ela quer viver isso. Mas você precisa escolher aqui. Os arcanos dos enamorados falam de escolhas de caminho. Se você continuar fazendo as escolhas com esses valores, você vai continuar colhendo isso. Demora, dificuldade, vontade de desistir. Se você conseguir desapegar dessa situação, transformar essa consciência, esse medo, trabalhar isso. Vejo que você tende a escolher e manifestar os seus sonhos. Nós temos aqui o conselho da paz para você. A paz, ela fala, né, de você estar num estado de tranquilidade acerca de quem você é. Eu vejo que as pessoas, esse medo, ele não existe. Ele existe na sua projeção. Mas as pessoas, quando você mostrar quem você é, quando você não ter medo do julgamento, as pessoas vão te acertar com tranquilidade. As pessoas vão te acolher. Então, você não precisa ficar ansioso, ansiosa em ser verdadeiro, né? De mostrar as suas qualidades, mostrar os seus valores, acreditar no seu sonho. Esse arcano também fala de você ter fé, fé que você consegue, né? No seu potencial. Aqui, trabalhando a energia, né? Nós temos o homem e a mulher, que estão se entrelaçando, né? Entre os ramos da vegetação. Nós temos aqui o arcano do mago, que também faz um movimento parecido na energia. Nós temos o azul e o vermelho, que representam também a energia, né? A energia de receber e a energia de ação. Então, é importante você, nesse momento também, querido Estelar, equilibrar a sua energia, tá? Todo mundo tem centros de energia no corpo físico aqui, né? Que são os sete chakras. Nós temos dentro de nós o nosso sol e a nossa lua, que são energias inerentes à sombra e luz. Temos também o nosso yin, que é a energia feminina, e yang, que é a energia masculina. Todos somos essa dualidade. Então, você equilibrar essa energia dentro de você. Cada lado aborda um tema. O yin yang, que é o masculino, é a ação, é a força, é a estrutura, é o racional. O yin, é o feminino, é acolher, é receber, é ser criativo, é se amar, é se nutrir, é se cuidar. O sol é trazer a consciência, a iluminação, a alegria, a lua, as emoções, o inconsciente, as fases, a admiração, o bela, a harmonia, o romance. Então, é importante você equilibrar tudo isso dentro de você, tá? Eu vejo que você tem uma grande oportunidade para manifestar o que você quer. É só mexer nessa situação, nesse condicionamento. Eu vejo que alguns de vocês também associam abrir esse sonho, né? Se isso aqui é algo profissional, tá? Você ganhar dinheiro, você ganhar recursos, você tem medo de se tornar avaro. Se isso aqui for trabalho e finanças, você tem medo de se tornar avaro. Porque o conceito de avaro está muito presente no seu inconsciente. Pode ser da sua família, tá? Você ter visto alguém que tinha muitos recursos financeiros, mas vivia na avareza. Eu vejo que você tem muito medo de repetir esse padrão. Então, para não repetir o padrão, eu não vou ter. Para você não ter, você não realiza o sonho que você quer. Eu vejo que muitos de vocês também estão nessa lentidão de colheita por causa desse padrão. Relacionamento amoroso. Muitas pessoas têm medo de ter um relacionamento amoroso e perder essa pessoa para outra pessoa. A pessoa ser roubada de você. Então, para que a pessoa não seja roubada, para que a pessoa não te troque por alguém, não te traia, é melhor não ter uma relação. E não tendo uma relação, você não vive isso. Então, essas são situações também que estão muito presentes no inconsciente de vocês, tá? A lua fala do velho da ilusão. De você não acessar essa verdade. Se você usar o seu racional, a sua matéria, talvez você não concorde com essa leitura. Mas o universo está pedindo para que você vá a fundo, não tenha medo. Faça uma reflexão sobre essa energia da avareza, da rejeição, do medo de não ser aceito, do medo de ser julgado, por mostrar quem você é. O medo da demora, o medo da colheita. Tudo isso é passível de reflexão. Eu tenho certeza que insights virão para todos nós. Essa é a mensagem, queridos, que os arcanos trouxeram hoje. Se fez sentido para você, eu vou continuar as clarificações. Eu ofereço essa leitura no acesso privado. Se você tem interesse, na descrição do vídeo, tem mais informações. Você pode adquirir essa leitura fazendo parte do Clube Supernova, que é uma assinatura aqui no YouTube, no Seja Membro. É só clicar o seu dedo no botão Seja Membro, embaixo desse vídeo. E na descrição também tem link de redirecionamento. Muito obrigada pela companhia. E até mais. Tchau. 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 Tchau.